Nesta escola pública de Brasília, a meninada tem aula de esportes, como karatê. E depois de gastar energia na aula de luta, chega a hora da merenda. As crianças, que têm entre 4 e 5 anos, recebem o lanche diariamente. Cada dia, um cardápio diferente. A hora do lanche é aguardada pelos pequenos alunos. Criança alimentada e de barriga cheia tem melhor rendimento escolar. Por isso, nesta semana, o Ministério da Educação repassou 340 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação. O valor vai beneficiar mais de 39 milhões de crianças em quase 152 mil escolas da educação básica de todo o país.